Ora, continuámos aqui a mostrar as várias associações. A IJAM, a Associação dos Jovens Assinos Mogadolinius, bá, está difícil, a Associação Movimento de Besteiros, temos a Associação dos Amigos de Figueiredo de Alva, muito bom, Mundos Intercultural, ONGD. Ora, a Sociedade de Bastos, Universidade do Porto, Académico de Leiria, mas temos mais ali ao fundo, vamos ver, queremos saber tudo. Organização Projeto de Equal, Associação Designers do Sul, Associação Cultural, Suporte Clube Operário Sem Soldos, Associação Projeto Be Equal, olha, gostei do nome, Associação de Designers do Sul e ali, claro, Associação Cidade Curiosa. É, mas não podia faltar, não é? Ah, tinha que ser. Prontos, mais um pause. Porque vocês merecem saber tudo. Aqui temos, portanto, a IUPI e aqui é, o que é isto? Associação Juvenil de Dião. Muito bom, já ouviu falar muito bem desta associação. Portanto, aqui debates, conferências, atividades, mostra associativa, bem, tudo muito ativo. Vamos aqui, fazer um cenário, enquanto vamos caminhando, vamos vendo tudo isto que se passa por aqui. Portanto, aqui temos a Sala 1 e Sala 2, ok? Temos aqui tudo, aquilo que se vai passar. Ah, estou a gostar. O pessoal está todo a almoçar, portanto, continuamos à descoberta. Aqui temos a Associação de Jovens Veirenses. Aqui temos a Associação de Benilo, Mirandela, Music Fest, Os Caminhantes, Fornello, Vila do Conde, ok? Clube Esportivo Recreativo Cultural Amarense, 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 assim é que é. Aqui temos a Associação de Jovens de Bustelo. Então, estou a ver, o associativismo em alta, muitas associações, muito trabalho voluntário, Associação de Trabalho Social e Voluntário de Lavra, Associação de Trabalho Voluntário de Lavra. E ainda, uou, coisa bonita, aqui está a minha esquerda, calma que eu já vou virar para ali. Clube Alfa, Movimento Juvenil de Regadas, muito bom, vamos dar aqui uma panorâmica geral. Eu não estou a ver o meu povo, já e vou, já e vou. Esperei que está aqui uma gente bonita, aqui a apontar para a Tábua, Associação Juvenil. 21, já agora, estamos a falar de quê, já agora? Tábua. E que é uma associação dedicada a? A Jovens. A Jovens, um evento que tenha feito agora recentemente. Tábua Fashion, um estilo de moda que promove o comércio local. Boa, é sempre importante o comércio local e tradicional, gostei de saber. Aqui temos o Encanto Radical, Encanto Radical Associação. Paz, estou admiradíssimo, não faltam associações. Grupo Recreativo de Ardegão, Desporto, FAF. Mais uma pausa. Portanto, temos que ver tudo, temos que ver tudo, não pode falhar nada. Temos aqui a Associação Juvenil e Cultural Flor de Tócho. Portanto, temos aqui já uma associação de, como é que é? Galiza. Temos aqui a Associação Juvenil Brincantium. Ui, quero saber tudo sobre esta associação brincante. Deixa-me registrar aqui. facebook.com, a Associação Juvenil Brincantium. Quero saber tudo disto. O Tine Brá, isto já conheço. O Novo Teatro Infantil de Braga, uma excelente companhia de teatro. Temos a FAJUVIC, Federação de Associações Juvenil do Distrito de Ando Castelo. Ando Castelo, aquela cidade que eu adoro. FAJDP, Federação de Associações Juvenil do Distrito do Porto. Federação de Associações Juvenil do Distrito do Coimbra. E FAJUVIC, FAJUVIC, Fundação de Associações Juvenil do Distrito de Viseu. Vamos seguir, vamos seguir. O que é que temos? Agora isto acabou aqui qualquer coisa, portanto, está o pessoal a sair. A dirigir-se para o Manjar, claro. Agora aqui temos o que é que temos? A Associação de Jovens de Arquídeo do César de Braga. Ah, muito bom. Falta aqui a Cidade Curiosa. Falta aqui a Cidade Curiosa. Vai avante. Istituição Particular de Solidariedade Social. Istituição Social, Cultural, Recreativa. Está muito bom. A Tulha. Para quem não conhecer, aconselho a visitar a página deles. Que eu adoro o trabalho desta malta. Grupo, portanto, facebook.com. Grupo de Jovens Tulha. A Tulha mais Cine Clube de Arouca. Deixem-me registrar aqui a página, porque eu quero visitar esta página também. E aqui o Solta Fronteiras. Pois, já ouvi falar muito, muito bem disto. Associação. E, portanto, ali também registrar o Facebook deles. Para a volta poder consultar. E ainda a Associação Juvenil Roda Viva. Roda Viva, que está? Para vocês não perderem nada. Pronto. Se tiver isto ao contrário. Mais um palco. Agora, já no auditório principal. Vamos continuar a ver todas as Associações Juvenil presentes no EMAG. O EIT, a Federação de Associações Juvenil de Trato de Leiria. Portanto, estão vendo que isto é um evento nacional. Temos aqui Santarém, Fajudis. Temos a Federação Regional de Associações Juvenil do Alentejo. O Isoldado de Iroalentejo. Que é Madeira lá a estar neste momento. A comer umas alfarrobas. Agora, vamos ver o auditório. Temos a ver o auditório. Aqui temos a Cecília da Cidade Curiosa. A tomar notas não sei de quê. Ah, ok. Vamos ver. Como é? Está tudo? Vamos ver aqui uma panorâmica do auditório. Olha aí, grande plano para o EMAG. Um evento. Felizmente tivemos a sorte de ser feito em Braga. E, portanto, a não perder. Coitado, EMAG. Uma panorâmica. Neste momento está vazio, mas posso ver que este alentejo já esteve à pinha hoje. Vamos só aqui ver o resto das... Das Federações de Associações Juvenil de Bragança. Oh, está aqui a tua terra, Cecília. Olha aqui Bragança. Põe-te ali ao lado. Pois é, Bragança. Ah, pois é. Aqui a nossa transmontana, Presidente da Associação Cidade Curiosa. Federações de Associações Juvenil do Distrito de Abeiro. E ainda, Federações de Associações Juvenil do Distrito de Guarda. Pronto. Ok, vamos lá então ver o que é que se passa mais por aí. Mais um pause. Olha o programa. O programa. Onde está o programa? Vou fazer aqui um foco. Peraí, peraí, que isso merece. Vou fazer aqui focar o programa. Ora, o programa. Vou fazer aqui um foco. Sábado. Olha, isto é o quê? São a volta dos 12 almoços. O programa agora é o melhor, é o almoço. Neste momento. Depois temos o Master Class, Grupos de Trabalho, Master Class, Grupos de Trabalho, Animação, Presenção das Boas Práticas, Jantar, Domingo. Olha, está aqui o Alberto. Tudo bem? Da Fajuba. Estão Alberto, está tudo bem? Como é que está a correr isto? Está a correr lindamente. Estás em duas palavrinhas, em Max o 8. A sorte de termos isto em Braga. Excelente. Não é? Estás a ver? Isto é uma associação, é uma mostra associativa Portugal. Norte de Portugal, Galiza. Perfeito. Obrigado, Alberto. Alberto da Fajuba, Federação de Associações Juvenil do Distrito de Braga. Ricardo. Oh, Ricardo, o nosso amiguíssimo Ricardo. Se dá curioso. Enquanto que ele cumprimenta a Cecília. Ricardo, nós não podemos estar aqui de manhã, já agora, não é em direto, mas depois fica quase. Que tal é que está a correr isto? Não é, Max? Tudo que é esse encontro de juventude. Com força, não é? Com força. Pá, é uma sorte termos isto cá em Braga, não é? Braga é cidade da juventude. Olha, e aqui, para um ganho de ar, parabéns pela vossa gala, a quinta gala. Cinco estrelas. Mais uma pausa. Ora, a Cecília diz que está à procura do meu Senas, não sei o que é o meu Senas, mas ela diz que está à procura. Vamos ajudar a procurar. O meu Senas. Acho que não tem Senas. O Senas, é um Senas daqueles ali, você também quer um Senas. Acho que não tem um Senas. Para ti. Vamos ali à... Aqui a Cecília diz que eu que não tenho o Senas. Preciso de um Senas. Um Senas destes. Anda lá, não há Senas. Vamos a buscar o meu Senas. Vamos olhar aquelas meninas. Agora já, agora, professamos aqui um cenário grande disto. Bem-vindo ao oitavo, é Max. Secretariado. Ah, este ainda não vi. Ah, o faz jogo, pois claro, o faz jogo. Federação das Associações Juvenis de Braga. Excelente trabalho cá no apoio às Associações Juvenis de Braga. E já agora... Ah, então, caras conhecidas, é sempre agradável ver que tal é que está a correr isto. Está a concluir. Está a concluir muito bem, mas então vocês, que são os participantes... Estamos a chegar, mas de certeza que está a correr bem. De certeza. Só colocá-lo cá a vocês. Falta o meu Senas. Vou procurar o meu Senas. Aqui a FNAJ imperdível, a minha falha, que ia ser gravíssima, tinha falhado aqui o roll-up da FNAJ. www.fnaj.pt Já fui a colar o DL. Ok, vamos lá. Opa, e porque não pode falhar nada, eu acho que há um bocado muito tinha focado aqui Mirandela. Mirandela. Ah, pois é. Mirandela, não é? Aqui a nossa transmonte. A Ação Juvenil, MDL Event. Espera aqui, página do Facebook, eu quero que vocês não percam nada. Mirandela Music Fest. Ah, acho que sim, agora já me lembro deste nome. Já me estou a lembrar. Vamos aqui atrás da Cecília, que ela vai-nos a fugir, mas nós vamos em perseguição. Ali temos o WC, passa alguém a tiver a rasquinha. Também pode dar jeito. Espera aqui, ela virou aqui à esquerda. Ui, já está. Oh, tenho que parar, tenho que parar. A Associação Juvenil de Góis. Vamos dar aqui uma pequena perspectiva da Associação Juvenil de Góis, um roll-up que me manda a sapatilha. Vamos dizer aqui mais qualquer coisa que eu acho que há um bocado que eu não apanhei. Isso não pode falhar nada. A Associação Estudantes do ISAL. E temos mais, pá. Temos mais. Temos aqui, ainda não encontrei o roll-up da Cidade Curiosa, mas eu vou encontrar. Onde haver da Associação Juvenil de Ambiente e Aventura. Ah, tudo que seja ambiente, parece-me bem. Onda Verde, gostei do nome. Mais aqui, Sol Nascente. Sol Nascente, Centro Social, Santo Ildefonso, Castelo de Paiva, Centro Social, Sol Nascente. Vamos a mais, vamos a mais, vamos a mais. E aqui, Abrigo Seguro, Associação de Solidariedade Social, onde é que é isto? Portanto, como não sei, fica aqui a página de Facebook para depois verificarmos isto tudo. Sempre à procura de mais novidades. Centro Cultural Creativo de Barco. Pá, isto é mesmo uma envolvência nacional. É espetacular isto. Muito bom. Ok. Perdi, eu não perdi nada. Está ali, eu já captei. Onde é que ela está? O que é que ela anda a fazer? Estás na Terra Viva? Sol Nascente. Ah, pousadas de juventos. Parei que isto tem que ser ao contrário este. Pode ser que isto corra bem. Anda para aqui. Será que está a apanhar, Célia? Pousada de juventude? Talvez, nunca se sabe. Deixa eu ver, mais ou menos. Acho que estava. Cartão Jovem. Pronto. Fogareiro. Estou canadiana. Espera, espera. Rita! É este ano. Este ano não. 2017. Let's go! Faz vive. Faz vive. Cartão Jovem. Pois é. Interrail. Isto quem? Quero uma. Cantatinha bonita. Foca aí. Foca aí. Espera aí. Como é que eu vou focar isto? Difícil. Ora, em busca de novidades, o que é que vamos encontrar? Ui, joguinhos de tabuleiro. A nossa Wanda. A nossa Wanda. Isto parece artigo artesanal. Jogos tradicionais. Jogos tradicionais. Ora, quem é que é a Associação Juvenil de Young, é? Exatamente. Já gostei, já estou apaixonado. Diana do Castelo. Já há boas, ainda por cima, Diana do Castelo. É mesmo que é? É aquela, a Associação Gundaca... Página de Facebook, para vocês visitarem, é obrigatório, visitar a página da Associação Juvenil de Young. Que ela dá para ligar o mar? Como é que ela se chamava? Marlin. 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 Estive cá em Erasmus e que ficou lá. Foi. Melani. Melani, Melani. Que quase que me ganhava em Fórmula D. Foi a única, única que me conseguiu dar luta no Fórmula D. Ora, eu já conheço este jogo. Como é que chama este jogo? Olha, eu já conhecei dizer o nome. Oh. A pessoa que fez... Mas isto é um trabalho vosso, são vocês que produzem? Isto foi um grupo da Associação Juvenil de Young, que é de um intercâmbio com um grupo da Galiza. Boa. Em agosto passado, em verbo, é da Galiza. E que fizeram então os jogos tradicionais em Madeira. Como é que chamam este? Isto é o jogo do galo. Ah, é o jogo do galo, pois claro. Associação Juvenil de Young. Isto parece-me quase uma coisa de camarada, não é? O objetivo é passar os círculos longos. Falar de lá. Exatamente. Tipo isto. Sou muito bom, sou muito bom nos jogos de tabula aí. Claro que eu tenho passado tudo. Muito bem. A gente já volta daqui a um bocadinho. Obrigada. Até já, obrigado. Temos aqui um fulano adromir, que adormeceu. Está cansado, já trabalhou muito hoje. Bota aí, vou ali ao lado dele. É, o pai não está lá vendo o ursinho? Está tudo? Olá. E pronto, há aqui umas fotos também dignas de se verem e tal. Só que correram. Ah, é o Tino Brá. Eu bem me parecia que conhecia isto. É o Tino Brá. Eu bem me parecia que conhecia isto. Aqui ainda não tinha visto. Grupo de Dinamização Cultural de Mosellos. Associação Sem Rumos. Associação Juvenil. Pá, isto despertou-me interesse. Tenho que investigar. Continuo à procura do roll-up da cidade curiosa. Está difícil. Santiago de Besteiros. Centro Cultural, recreativo. Mas... Opa, esta pista está-me a agradar. Eu tenho que andar nisto. Será que eu posso andar nisto? Barqueiro Jovem. Ah, isto conhece. Isto conhece muito bem. E é com o Juvenis. Associação Juvenil de Castelo de Vida. Alto símbolo. Muito bom. Gostei disto. Associação Académica da Universidade da Madeira. Uou. Continente de Ilhas. Cada vez mais convencido. Ainda melhor. E aqui, o que é que temos? Os capacetes. Algo se passará por aqui. Ui, daqui a um bocadinho já vou. Daqui a um bocadinho já vou. Mas vamos atrás da Cecília. Para já. Juventude é ter opinião. Atenção. Gostei. Fica com esta frase. Da FNAJ. Juventude é ter opinião. Isto merece uma foto. Tique. Realmente. E agora tem que ser ali. Juventude é ter opinião. Para que fiques listado. Realmente. Se não puder estar mais de acordo. Como é que isto foca? É assim. Pode ser assim. Ou assim. Ou assim. Que uma panorâmica geral. Bem, vou atrás do almoço. Que isto já tarda. Diz aqui que as refeições são... Olê. Ora, refeições. Para alê. E vou eu até já, minha gente.